O que você quer fazer? Eu sou tão bom, eu tenho tanta coisa pra viver, depois que eu me desculpe, eu tenho que pensar, o que é morrido? Eu vi o quanto que eu tinha aproveitado, eu vi que é a coisa agora que eu vou ficar direto. Eu vou fugir, eu vou estar aqui, mas eu vou comer aqui.